Olá, você conhece o Cosmos? Elas são plantas anuais de floração livre, fáceis de cultivar e atingem a maturidade total em dois meses, isso é muito rápido. Se você está procurando uma flor que floresça por meses e possa ser cultivada simplesmente espalhando sementes rapidamente, o Cosmos é uma ótima escolha. As suas flores ficam sobre caules longos e finos e formam uma nuvem colorida que não só parecem atraentes durante o verão, mas também atraem abelhas e borboletas e pássaros para o seu jardim. O Cosmos são flores de jardim de casa de campo por excelência e se misturam bem com quase tudo. As variedades mais altas ficam bem no meio ou atrás da borda, com flores pontiagudas como a planta agastache. Variedades mais curtas dão origem a plantas com bordas muito coloridas e arejadas. As flores do Cosmos são semelhantes à da margaridas, com flores de raia ao redor do disco central das flores em um copo raso. Existe uma ampla gama de cores e a cada ano aparecem mais. As folhas crescem do lado oposto e são profundamente lombadas, binadas ou franjadas dependendo da variedade, uma vez que poucas pragas incomodam o Cosmos. As plantas parecem boas durante toda a temporada. O Cosmos cresce facilmente em canteiros e dão ótimas flores de corte. Quando bem estabelecidas, as plantas podem lidar com secas, condições de solos ruins e abandono em geral. Elas também até mesmo se semeiam por conta da própria. Tenha cuidado, pois o Cosmos, suférios, é considerado invasor em algumas áreas da região sudeste do Brasil. Embora algumas pragas como pulgões, besorros e tripes gostem dos Cosmos, elas são fáceis de controlar, com uma grande quantidade de água ou sabão insecticida natural. Para que ela tenha uma ótima floração, escolha um local que receba sol. Caso o Cosmos cresça em um local de sombra parcial, ele terá menos flores e será menos vigoroso quando plantado em áreas sombreadas. Eles prosperam sob sol pleno e ininterrupto, nas condições mais quentes. Estas plantas são nativas das regiões áridas do México, da América Central e do Sul, portanto, crescerão em condições semelhantes às encontradas nessas regiões. As plantas do Cosmos preferem solos neutros a ligeiramente ácidos, embora cresçam em solos pobres, onde muitas outras plantas com flores definam. O Cosmos tem um melhor desempenho em solos com uma umidade média e bem drenados, mas terá um desempenho adequado mesmo em solos secos. Evite solos muito ricos, que podem fazer com que as plantas fiquem muito altas e tombem. Uma vez bem estabelecido, você não deve e nem precisa regar suas plantas de Cosmos, a menos que haja uma seca prolongada, onde a água é limitada. Essas são as últimas plantas que requerem irrigação. O clima quente é ideal para o Cosmos e eles prosperam em quase qualquer nível de umidade. A menos que suas plantas pareçam estar lutando, não há necessidade de fertilizantes. O Cosmos pode lidar com o solo pobre e a fertilização pode ser, na verdade, um impacto negativo. Muito fertilizante pode criar plantas fortes com muitas folhagens, mas com poucas flores. A única manutenção real de que as plantas do Cosmos precisam é a poda, que prolongará a estação de floração. Essas plantas semeiam-se prontamente e também é fácil coletar das sementes secas no final da temporada para economizar para o próximo ano. Lembre-se de que as sementes de variedades híbridas podem não se tornar realidade para a planta-mãe e podem produzir plantas que se revertam para a espécie. O Cosmos é tão fácil de cultivar a partir de semente que se faz pouco sentido gastar mais dinheiro na compra de mudas. Você pode plantar sementes dentro de casa, mas o Cosmos plantado diretamente ao ar livre no jardim tem crescimento rápido. Os pacotes de sementes geralmente recomendam um espaçamento preciso, como intervalos de 60 centímetros. Mas você terá uma exibição melhor se simplesmente espalhar as sementes e deixar as plantas se apoiarem enquanto crescem. Você sempre pode desbastar se precisar movendo as plantas extras para outras partes do jardim. Espere até que todo o perigo da geada tenha passado antes de semear, se caso você more em uma região que faça frio. Transplante elas ao ar livre. O Cosmos cresce muito rapidamente, mas pode ser morto por uma geada tardia, então não se apresse. Existem dois tipos de Cosmos normalmente cultivados em jardins. O Cosmos suférius, que é nativo do México e da América Central e do Norte, e também da América do Sul, com flores amarelas, douradas, é muito tolerante à seca e adora o clima quente. E o Cosmos pipinatus, que suas flores são coloridas semelhantes às margaridas, que vem em branco, rosa, vermelho ou laranja. Este vídeo foi sobre esta flor de rápido crescimento e muito linda, o Cosmos. E o Cosmos, que suas flores são coloridas semelhantes. E o Cosmos, que suas flores são coloridas semelhantes. E o Cosmos, que suas flores são coloridas semelhantes. Legenda por Sônia Ruberti